Salve rapaziada, começando um vídeo novo no canal, diretamente, Love Funk House! Antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações pra poder ouvir isso. Esqueça, mas não perde nada, esse cara é trago. É isso, sai de novo todo dia, meio-dia, seis horas da noite e nove horas da noite. E pra quem não entendeu nada, a Ribeiro perdeu uma aposta comigo, e que ela teve a recaidinha com o Lucas, e ela apagou a tatuagem pra mim fazer. Eu tava fazendo tatuagem ali, fazendo, aí ele tava escutando o pessoal gravar vídeo pro canal, e ele disse, nossa, que da hora, eu sei o que, eu quero gritar isso aí. Aí eu já chamei, só pra gritar. Tá pra ele gritar diretamente, tá ligado, né, família? Aí ele já teve essa, como eu posso dizer, ele já teve essa oportunidade. Oportunidade. Diretamente, Love Funk House! Uma salida ainda, hein? Falou, valeu. Ó, como vocês viram no título, no vídeo de hoje, é uma trollagem. É uma trollagem, que é, a gente vai fazer um... O Luizinho vai pôr fogo no barquinho. Sim, vai causar ciúmes no Lucas, e tipo, provavelmente vai falar, mano, tá com ele, tá junto dele o tempo todo, porque o Lucas é dramático. E o Luizinho tem irmão, como a gente tá lá, hein? Olha aí, viado! Aí, tá vendo? Tá lá, que ele é fácil hoje. Ó, parou. E o Luizinho tem irmão, como a gente tá lá. Ó, morre lá, morre lá. O que disse é que ele tá falando, viu? Pura história triste. Tudo ele faz drama, gente. Tudo o Lucas faz drama, então, no vídeo de hoje vai ser mais um drama, mano. Pois é, onde eu abracei, o Luizinho já ficou bravo. Ó, e eu já vou mandar o papo, nós fizemos a trollagem lá do banheiro, o Lucas, ele ficou meio pá assim comigo no começo. É, ele fica, mano. Não, de verdade, quando você fez também... Também, ele ficou. Ele ficou. Aí, tipo, né? Aí tem do ele, tem do ele, parça, você é louco. Ah, tem do cara, parça, não tem como não entender. Você não vai ter ciúmes de uma pessoa que você gosta, que você tem um carinho. Você vai ter ciúmes. Mas é isso, depois você vai assistir esse vídeo aí, vai ver que é tudo combinado, viu, parceiro? Sim, é uma trollagem e você vai ser trollado. Mano, mas eu acho que a gente tá trollando muito o Lucas, tem que começar a trollar inteiro. Não, não tem nada, gente. O cara tá quieta. Mas tem que fazer ela pegar o espírito e achar que ela tá... É, pra depois ir, pá, 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 pá. Ah, ah, sim. Ela já... O que ela acha que nós é o rio da trollagem? Quando a gente vai fazer trollagem é tudo brava. A gente vai vir diferenciando. Inclusive, se você tiver ideia, já comenta aí. E é isso, vamos chamar o Lucas. Vamos colocar a câmera paradinha escondida e vamos ver como que vai ser. Mano, é... O Luizinho... Tá com a Ribeira lá na cozinha. E tipo... Sei lá, olha, ele tá estranho. Como assim? Ah, tá muito próximo, sei lá. Tipo, não é querendo fofocar nem nada, mas tá ligado, você é meu parceiro, então... Mas disfarça, você vai falar, ah, falou, porque eu tava na cozinha agora. O que é isso? Paz dela, então, pra você mais ver. Mano, pode ser louco. Paz dela, se você tá achando, mano. Paz dela. A gente tá fazendo nada. A gente some. Tá metendo louco? É, mano. E eu também achei que tava muito próximo, mano. Nada a ver com... Não, mano, você viu o vídeo que nós gravamos mais cedo, parceiro. Tá metendo louco? Não, mas é um vídeo de casal, mano. Pia, vídeo de casal, mano. Nada a ver. É, eu achei que é um vídeo de casal. Pia, parceiro, nada a ver, mano, com o casal. Ô, Thalinha, chega aí. Pia, vídeo de tag é vídeo de casal, mano. Você viu o Luizinho muito próximo da Ribeiro? Não tá fazendo nada. Não tô te entendendo. Chega aqui com coisa assim. Não, você tá conversando só. Você viu mais cedo pra trazer lá com aquele vídeo? Você viu? Thalinha, chega aí. Tô entendendo. Chega aí. Só entrando na filha lá. Sabe? Tá na velha. Tá na velha. Por que você tá mexendo lá? Ah, você é louco, mano. Que pariu de ser louco, parceiro. Você fez da minha cabeça agora. Eu chego aqui na Codinho, os dois passam se beijando, conversando assim, ó. E eu achei que tá muito próximo também, mano. Sempre nós gravamos o vídeo, viu? O vídeo pessoal, né? O pessoal pode fazer, parceiro. Não, aí já tá metendo. Não, você tá metendo. Tá metendo? Não, não, não. Não, não. Parceiro, você tá chegando no quarto de mim? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá metendo no louco, parceiro. Já vindo de tudo já. Já vindo de tudo o quê? Deboio? Não, não sei. Você quer tomar um burro? O Shader fica provocando o cara. Eu achei que era com os vídeos, nós conversando assim, ó. Aí, na semana de noite, tá metendo o louco. Sempre de um parceiro, sempre de um parceiro. É melhor eu ir embora, porque você fica vendo essas coisas aqui. Quem dividiu esse boneco? Clica, tá aqui com o céu. Clica, tá aqui com o céu. Clica, tá aqui com o céu. É eu, velho? Eu fazia um boi, tô errado. Qual era o vídeo? Era bagulho de que, parça? Eu vou lembrar as perguntas. Que? Você tá todo ciumenta, hein, parça? Por que? Me chamou de boi, me chamou de boi, me chamou de boi. Não, eu falei que quem divide, multiplica, cara. Não, é assim também, cara. Aí é o simboi. Os quatro me chamam de boi. Mas ela é tua namorada? Você sabe o que é? Não, eu não pedi namor ainda, mas ela é o que é. Não, nem teve o pedido, vocês tem o que é. Não, não, não. E aí, aí, você vai... Calma aí, boi, calma aí, boi. Não, 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 não. Calma aí, boi. Calma aí, boi. Não, gato, também precisa ficar chegando o boi de boi. Só não, 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 não. Olha, olha, olha. Afuma a tonelinha aqui na canina. Olha aí, boi. Tira a retina aqui, né, você tá louco? Metendo o banco? Calma aí, cara. Calma, mano. Que paz, mano. Tinha aqui os dois quadros. Oxe, tira a ação, mano. Ô, de mão dada, mano. As ideias. Ó, as ideias. Para, para, para. Tira a ação, de mão dada, mano. Não, mas de mão dada, tá tirando, mano. Chamou de boi, deu mão. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora o Chico vai me levar de boi. Não, a gente tá dizendo que a gente não namora com ela. Você é boi, ué. Sabe que a gente não namora com ela, boi. Boi, pegada com o Chico. Que maldade. Vem lá, boi. Tadinho do menino. Não, mas vocês pegaram muito pesada. Foi muito pesada. Vocês saíram de mão dada com ela, mano. Eu tô não querendo uma trolagem de respeito. Tadinho. Tadinho. Ah, mano, sem rodagem, é bem capaz de ele tá chorando. É bem capaz, é, é bem capaz de ele tá chorando. É muita informação na cabeça dele toda hora, mano, uma trolagem. Tipo assim, se eu ia lá passar uma juta e ia chapar ou é melhor já parar? É melhor já parar, mano. É, vamos lá ver. Tá doido, viado? Ele também tá querendo, você tá vendo? É. Não, não, é melhor já parar, é melhor já parar. Ele tá muito bravo, mano. E é todo mundo chamando de boi. Ele é muito sentimental, mano. Não dá pra ficar esticando tanto assim também. E cuidado, cuidado. Ele tá calma, agulha em vocês aí. Ixi. Ele vai embora. Ele tá arrumando as coisas dele. Ele tá brigando com o JT. Ele tá ficando com o Luizinho, mas a gente nem namora. Ele tá ficando com o Luizinho. Mas nem ficou ainda. Mas nem ficou ainda. Calma. Nossa, mano. Entra, 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 entra. Ah, então vocês ainda vão ficar. Foi que tá pra eles aí, gente? Não, 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 não. Não, sabe não, não é na pé da mina, mano. Marcelo, você tem o pedido de namoro? Ah, mas é... Ó, papo reto, papo reto. Não, calma, calma. Você namora com o Lucas? Não. Não, mas ainda assim, eu falo da praia. Então, nós é amigos, se fosse comigo, você vai fazer a mesma coisa. Ah, mas é outra fita, parceiro. Agora esse mano aí, ó, nem tem coragem de pedir a minha namoro. Tá chapéu. Calma aí, para, para, Lucas. Para, Lucas. Para, Lucas. Para. Calma. Nossa, o Clemão já ficou pesado, mano. Não, não, calma. É trollagem, é trollagem, é trollagem. É brincadeira. Calma. Ô, tá gravando, doidão. Aqui o Kelsen tá gravando. Olha aqui, olha aqui, ó. É trollagem, mano. É trollagem, Lucas. É trollagem. É trollagem. Tá gravando. Não, calma. Você fez uma trollagem. Nossa, quando eu fui, eu falei, mano, as meninas não vão conseguir segurar o pose, mano. Fiquei aqui em cima, tirando as coisas da bolsa. Ele, ó, vai tomar o seu. Então, não, quem não fica bolado, né, mano. Calma aí, volta aqui, volta aqui. Deu, tá tudo certo, a Rivera é toda sua. Calma, daqui. Calma, mano, é trollagem, calma. Calma, quando vê que é trollagem fica de boa, oxe. Tá louco? Agora é suado, tá suado, tá suado, tá suado. Perderam a nossa amizade, viado. É, calma. Tá de brincadeira, viado? Tá louco? Respira. Você é louco, meu irmão, caralho, gravando um trampo junto esses dias, você acha que ia dar uma dessa? Trollagem é suado, pai. Você faz com a cabeça isso, viado? É, nós já trocamos um papo. Quando for trollagem ficar de boa, já era. Tá de brincadeira? Respirem. Nossa, mas quando eu vi que o pose já começou a ficar bolado, eu falei, mano, deixa eu já avisar. Não, porque o Luizinho é amigão, mano. O Luizinho é amigão, vai que o cara faça um bagulho desse comigo, já não vou aceitar, tá maluco? De verdade. Nossa, mas o pose eu ia fazer. Isso. Mano, mas vai, já finalizo o vídeo. Aí, vem cá, vou trollar isso aqui. Vou aí tomar meu banho, rapaziada, tudo tranquilo, é trollagem mesmo, né? Trollagem. Então vou tomar meu banho, é no arroz do parceiro. Tá louco? Muito mais ele do que ela, nós é irmãos. Tá louco, tá louco. Ah, não, aí já tá exagerando, vai. Só porque tá gravando, tá querendo meter a mala agora, que vai arregaçar. É isso, mano, deixa bastante likes, se inscreve no canal. Vai ter troco. Não, não, calma. Não, calma. Não, calma.